Minha gente, boa tarde Minha gente, boa tarde Já chega o meu momento Já chega o meu momento Vamos entrar nas cantigas Para não perdermos mais tempo Para não perdermos mais tempo Sou um cantador sem medo Hoje vim cá para Gondufes Ai, em honras de São Pedro São Pedro chamou por mim E eu vim devagarinho Que para que eu fui chamado Pelo meu amigo Paulinho Isto é que é lindo, ai Oh, Paulinho tem cuidado E oh, Paulinho tem cuidado Sou chefe dos arraiais Mas eu não vim para aqui sozinho E como eu é muitos mais Vou buscar este bruto a montes A terras de Guimarães Não somos todos iguais Não somos todos iguais Eu sou novo e sou valente Eu sou novo e sou valente Chegou a hora das cantigas Boa tarde a toda a gente Boa tarde e um abraço Boa tarde e um abraço Chegou a hora de cantar Para o povo de Gonduf e para o meu colega A guiar Que já me chama Bruto a montes E para ele não está a olhar Tu tens que me desculpar E tu tens que me desculpar Que eu ando noutros horizontes Aperta-me a tua mão Que tu não és nenhum bruto a monte Olha, tu vens de Guimarães E eu aqui nunca me calo É que eu venho de Barcelos Barcelos, terra do golo Barcelos, terra do golo Com uma capoeira mansinha Hoje sou o gajo da crista E tu vais ser a galinha Já está cheio de morrinha Já está cheio de morrinha Vim cumprir o meu papel Para quem não me conhece O meu nome é Daniel O meu nome é Daniel Sou o Daniel Fernandes Vim saudar toda a gente Os pequenos e os grandes Saudar o Gabriel Que está a tocar a concertina Que baixou a expressão As calmas Para ele e para a comissão Bala uma grande salva de palmas Eu vou andando nas calmas Eu vou andando nas calmas Trabalha o meu coração E que está aqui é lindo E trabalha o meu coração E eu para quem fui chamado E agradeço a comissão Eu agradeço a comissão Estar aqui é uma virtude E para vós, ó meus meninos A minha bela juventude A minha bela juventude Que vocês são os amores Isto aqui é o que é o futuro Dos grandes tocadores Isto aqui é lindo Ah senhoras, ah senhores Pobre de Ponta de Lima Cada quadra tem a rima Quando há muitos tocadores A brilhar na concertina Como o eixo brilhou Marcelo Que eu dou graças a Deus Não é Marcelo, é Gabriel E o outro é o Mateus E o outro é o Mateus Homens da sociedade De Guimarães venho eu E é lá da minha cidade Para cantar com o Aguiar Hoje tenho liberdade Eu tenho capacidade Que eu sou um tipo repentista É que eu não sou de Guimarães Se lá fosse não era artista Agora é para vós, gente boa Vem lá, vem-se no Caducas O Mateus já está aí em cima Agora só cá falta o Lucas Era o Lucas e o Mateus Uma dupla brasileira Eu já bebi uns copinhos Mas não estou com a burra e cheira Bebi uns finos pesquinhos Só por estar à vossa beira Isto é que é lindo Ora está Cantar é uma brincadeira Diz que se fosses de Guimarães Olha lá, ninguém te faz mal É uma terra tão linda É minha terra natal E segundo reza a história Onde nasceu Portugal E Guimarães não és artista Volta a ganhar o cachanço Tu lá perto de Guimarães Hoje vou-te pôr a marcar passo E eu não gosto do compasso E eu não vim para fazer guerra Tu já te estás a elogiar Mas eu não gosto da tua terra E eu vou-te dizer porquê Isto aqui é uma loucura Bem este armado em artista Lá das terras da cultura Ei, tu és um gajo culto E eu vou-te ler os anéis Eu sou galo do Brasil Que a ganha na cultura que tens Vim ganhar alguns vintães Vim ganhar alguns vintães Galinha não é peruí Olha com pouca cultura Ou a guiar hoje estás tu É verdade vens de Barcelos E eu não sou da Geova Bisquei a terra dos doudos E este é o maior que está lá Por isso aqui eu vim por cá E eu hoje encherquei a vela Vou-te agradecer agora Que eu vim da Casa Amarela E eu vim da Casa Amarela E andava pelo corredor Mas o maluco eras tu E o aguiar era o doutor Eu andava de bata branca Dava saltos de canguru Um dia estás o seu Espetalha seringa no cu Agora é para vós, gente boa Oh, meu amigo Irai Espera aí, ó Daniel Que falaste até me dói Já me chamastes maluco E eu rezo o santo divino Para pagar-te essa quadra Tu tens que me chamar fino Que eu sou fino, pá Oh, pede-te eu atino Oh, pede-te eu atino A guiar-me o camarada Eu não vim para aqui brincar Nem vim fazer palhaçada Vim cantar à desgarrada Que aqui mora gente honrada Então diz que és doutor Falas bem certinho De doutor não percebes nada Só se for a beber vinho Com este que o meu carinho Tu vem cheio de malícia Mas eu hoje tenho defesa Está aqui o senhor polícia Está aqui o senhor polícia Se é isso que a gente prefere Se este aqui estiver cansado Anda aí o GNR Está ali o GNR Nem é bom nem remedeia Olha, tu faz-me o favor Leve-me isto para a cadeia Já vai! Vou te dar uma taranha Tens que falar bem deles Que esta malta é porreira Que é para eles te perdoarem E estando sempre de beira em beira Que ele para cantar bem Tem que estar com a borracheira Isso é tua maior asneira Tu não me chamas de borracho Estamos os dois no mesmo barco Viemos os dois pelotais Estamos os dois a ganhar Com uma certa experiência Quem abre a boca e canta É porque tem inteligência Agora para a juventude Isto sim é do melhor Nós sois os dois artistas Que ninguém pensa o pior Damos um abraço e nós dois As remulações dos tocares Por isso é que eu é guiar Pois se respira bons ares Isto é que é lindo Eu não quero para-te que parares Não te peço para parares Sou filho de um português Só tens que respeitar Só tens que respeitar E não cantas na minha vez Vai de vagar a guiar Piscar a de Belzebue Diz que se enganou há dias E que disputou a injeção no cu E eu não venho a dormir E dessas não estou esquecido É quando eu não tomo as injeções Quando tomo o meu amigo Eu aqui não corro perigo Vou te responder à letra Sou uma artista popular Isto é o rio Isto é só treta Parabéns minhas gozelas Parabéns minhas flores Parabéns para Gonduf Parabéns aos tocadores Parabéns ao meu amigo Paulinho, já que é que estás Vou te dizer, meu amigo Que eu para tudo sou capaz Chamaste-me, eu não falhei Porque estava no cartaz O aguiar vem de Barcelos Mas não veio de Márcia atrás Então sou meu amigo Daniel Que quanto vi, quanto coiça Tu cada vez estás mais bonito Olha que bem minha castiza Galento Oh, domingo vou à missa Oh, domingo vou à missa Sou cristão e sonho fé Sou cristão e sonho fé É guiar não bebes mais Se não vais ir embora Andas com o pote da graixa Tu não paras de engraixar Engraixas a autoridade E agora os da comissão vais engraixar Olha, não me engraixas a mim E eu vou ter que te as mandar Eu assim estou a gostar Eu assim estou a gostar Nestas tuas palavrinhas Mas não me asses a boca Que eu não mando em ladainhas Eu não mando em ladainhas Quando fui chamou por mim Eu não falhei e estou cá Desde o princípio ao fim Grava-me isso em condições Porque a nós ninguém insulta Tu mendes e do polícia Tu podes pagar a multa Por isso filma à vontade Que este aqui vem com o seu truque E amanhã se Deus quiser Já estamos no Facebook Parabéns ao meu senhor Senhoras de boa idade Vou-vos dar um elogio Soas com honestidade É um prazer estar aqui E o cantar é para quem sabe É por isso que eu hei guiar Hoje vem dizer a verdade Diz-te que lindo Homem de capacidade Homem de capacidade Mas às vezes é ratoeira Amanhã vais para o Facebook E não é na brincadeira É guiar-te para brilhar É cantares à minha beira É cantares à minha beira Deves dar graças a Deus Porque eu venho para cantar E este bem enche a pneus E aqui estão os dias de Deus E eu tenho nesta memória Oh Paulinho vira aqui Que dos fracos não reza a história E eu tenho boa memória E eu aqui não vou à missa Parabéns ao Danielzinho Que se encontra na Suíça E este é o Daniel Alves Que é o tipo de Santa Cumba É tocador e cantador E é um moço de rumba Por isso a gente boa Eu não vou nas tuas tretas Agora é para si meu amigo Que veio com duas muletas Veio com duas muletas E o homem nunca se nega E peste-me uma para mim Para foder o meu colega Vou jogar a cabra cega Vou jogar a cabra cega Que eu canto nos arreiais A guiar já nem com a muleta Meu amigo tu lá vais Ele não te vai emprestar a muleta Que tu estás a falar à toa Vai-te emprestar uma perna Que ele tem que ainda está boa Só que ela está escondida E tu com ela vais brincar E aquela não precisa destaca Para tu ir lá amasalajar Este aqui está-me a gozar Só pela sua simpatia Já foi uma outra perna E sou o que o artista não queria Mas agora oh meu amigo E eu não sei se disto gostas É que ele tem uma perna à frente Para te meter atrás das costas É por isso que eu é guiar É um artista verdadeiro Nem por trás de pela frente Que eu não gosto de traseiro Abençoado terreiro Abençoado terreiro Eu trouxe o peito para balas A guiar se tu não gostas Para que é que delas falas Saudaste-se o Daniel Um artista do terreiro Um artista do terreiro Também mando um abraço Para os imigrantes Para o mundo inteiro Tenho amigos por todo o lado Tenho amigos por todo o mundo Que o gosto de considerarem Mas dos mais tolos que tenho Está aqui é eu a guiar Tu já andas a banar Tu já andas a banar Eu não sei se está com medo Eu não sei se está com medo Mas quem nos vai analisar Hoje aqui é o São Pedro São Pedro olha para mim Que eu tiro esta do miolo Tu tens que me ajudar a mim E esquecer este parolo Porque este vem de Guimarães Do verso de Portugal O a guiar vem de Barcelos Isto é que é fundamental Podês andar por onde andares Que como eu não há iguales É que eu queria cantar baixinho Ai, Jesus, vai-me a Deus Está aqui ao lado o meu amigo Tens cara como os judeus Tens uma cabeça grande Ai, Jesus, vai-me a Deus Mas eu dou graças a Deus Mas eu dou graças a Deus E nunca fui tegar a ela Eu tenho a cabeça grande Mas tenho o corpo para ela Mas tenho o corpo para ela E aqui está muita assistência Quanto maior é a cabeça Maior é a inteligência E tu falastes no São Pedro Toda noiva tem um bom É um grande doutor da igreja Para te explicar Cá estou cá eu E foi por isso que Jesus Lhe deu as chaves do céu E só a mim me comoveu Não há tardes como estas E daqui peço umas palmas Para a comissão de festa Umas palminhas para vocês Não deixar morrer São Pedro Ou a guiar é um artista Que hoje aqui não guarda segredo Vais-me dizer, meu amigo Tu és um rapaz no pegode Tens um boné tão bonito E fica-te bem o bigode Fica-te bem o bigode Vamos por isto por partes Agora só falta saber Se tens bigode nos tomates Tens um boné tão bonito Tens um boné tão bonito Tu vies lá com os armates Tu vies lá com os armates Como cantas a desgarrada Deu com a camisola florescente Preparado para a noitada Assim anda em segurança Quando logo for para a estrada Mas tu fostes à beira dele Eu para vos contar cá estou Que é para ver se me comes a prenda Que o homem há bocado comprou Que tem presunto e tem chouriço E também tem bom paladar E tem três garrafas de vinho Que é o que quero a guiar Tu vies lá brincar Que eu assumi o compromisso Tu não digas isso colega Que eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Tu sabes eu também sei Eu sou o macho latino Tu não faças de mim um gay É que eu gay nunca fui Até abandonei o palco Olha quem pode ser tu Que és parecido com o costeiro branco Quando caiu me levanto Quando caiu me levanto Sem dizer nada a ninguém E esse homem não o conheço Que eu sou um homem do bem Anda cá ou a guiar Não me metas em perigos Também sei que o Gonçada teve aí Faz parte do role dos teus amigos Nós não corremos tais perigos E hoje não nos amamos Somos amigos das cantigas E nós os dois não nos amamos Nem sou castelo branco nem guixa Mas tu és o Cláudio Ramos Mas nós é que não morriamos Mas nós é que não iramos Canto para magros e gordos Já vi que o Aguiar Que os conhece a todos Que os conhece a todos Esta malta tão porreira Eu não sou amigo dessa gente Sou amigo da Cristina Ferreira Essa tua maior exneira E eu digo isto sem maracas Vou-te dizer meu amigo Eu lá vou nas tuas dicas Querias a Cristina Ferreira Virada de cupro ao ar Agora é para ti meu menino E eu tenho que te falar E eu tenho que te falar E agora estás em direto Estás a filmar o artista Para não poder estar quieto Então filme-me lá o meu amigo Por isso vieste aqui Parabas e umas palminhas Olha o vaguiar por aí E isto é feliz E isto é feliz E isto é feliz Até gostei de couro Até gostei do couro E eu canto bem e certinho Como é que um filmador tão bom Apanha um artista tão fraco Meu amigo a guiar Meu amigo a guiar Não mando no mundo a dormir Canto para vos divertir Sei que vós me estáis a ouvir Falaste-se na Cristina Ferreira Milagroso sem suzer Mas estão aqui mulheres mais bonitas Olha do coca Cristina e ei Sabes porque é meu amigo E o canto à desgarrada Ela é e uma cabela de ossos E de carne não tem nada Tu tens uma ideia errada E tu tens uma ideia errada Dos saltos de canguru Onde queria a Cristina com roupa Do que tu em tronco nu Vai-te embora meu amigo Foi a tua maior asneira Eu que também sou amigo Essa é Cristina Ferreira Também sou amigo do Goixa E amigo do Malato Sou amigo do Castelo Branco Sou um paneleiro barato Está resolvida a questão Está resolvida a questão Oh polícia, filma, filma E oh polícia, filma, filma Que hoje aqui estás a gostar Apenas da nossa rima É que nós rimamos os dois bem Não estamos feitos um com o outro Este é muito mais sossegado O aguilhar nasceu para louco Eu sou um gancho maluco Cois que já enxerquei a bela O diretor dispensou-me De sair da casa amarela Tu és muito tagarela Tu és muito tagarela Eu nasci em Azurém Olha que eu faço um esforço Para hoje me portar bem Mas olha a tua figura Às vezes, coitado de quem Dissestes que eras paneleiro E o paneleiro faz panelas E o cubo a guiar É onde tira a forma delas Não gosto de queijos nem cadelas Não gosto de queijos nem cadelas Nem a tua formatura Como é que sabes a forma delas Se isso é o que este procura Tu não procuras essas coisas Que eu tenho outro papel Vamos partir para um intervalo Parabéns ao Daniel Aperta-me a tua mão Que eles vão fazer uma rifa Por isso é que o Eguiari Hoje aqui não te petifa Sou um artista, sou amigo E venho da terra do galo E se for da vossa ideia Vamos partir para um intervalo Foi o homem que mandou E o meu amigo Paulinho Dei uma salva de palmas Mas agora de fegarinho Aqui para o meu colega Que é um cantador certinho Isto é que é lindo Não me perco no caminho Não me perco no caminho Quem me escuta, quem me adora Vamos parar um bocadinho Mas ainda não vamos embora Obrigado pelas palmas Isto não é só paleio Eu também comprei uma rifa E eles vão fazer o sorteio Gente boa, boa tarde Que eu para vós estou a cantar Bati estes palmas para mim E eu e vossas vão no ar Mas agora, por favor Para os moços que estão a tocar E outras ainda mais fortes Aqui para o nosso Eguiari Obrigado Obrigado a tênis amigos Viva Nandufe Viva Sampino Obrigado Que hoje deu um zumbinho espetacular Obrigado a tênis amigos Amiguinhos Obrigado amigo Nós já é muito longe Danielzinho Olha assim, amém Olha assim, amém Eu amo você, cara Amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você, cara Um espalvinho espos músico Um espalvinho